Música Quem é você? Pode me chamar de Wicked Girl Wicked Girl? Nunca ouvi falar Deve ser nova Sim, eu sou uma nova heroína Agora vamos logo acabar com isso Droga, ele é forte Sua vez Eu me pergunto, por que está se segurando? Não irá usar seus poderes? Ah sim, meus poderes Eu esqueci de avisar Acontece que eu sou uma sem poderes E eu pensando que seria uma batalha difícil Ei, por acaso você sabe o que seria isso? Que, que visão? Espera Como você sabia? Bem, isso não importa mais Bye bye, Lesma Alguém me chamou? Isso foi incrível Muito obrigada por me salvar Ah, não tem de que, gracinha Wicked Girl, é verdade que você não tem poderes? Sim, é verdade Incrível! E pensar que você derrotou todos esses monstros sem poderes Bom, o resto agora eu deixo com vocês Wikigirl, você é a melhor! Estamos no ar! Bom dia a todos! Hoje é dia 9 de maio de 2020 Ontem à noite apareceu uma nova heroína, que se diz chamar Wikigirl Além disso, ela derrotou o monstro procurado, mesmo sendo uma sem poderes Uma sem poderes? Não pode ser Isso é muito estranho Como é que uma sem poderes conseguiu derrotar aquele monstro? Nem mesmo com nós três juntos conseguimos Como uma sem poderes pode conseguir só com socos? Eu também acho muito estranho, nós somos os melhores heróis do Japão Acho que vocês estão sendo muito preconceituosos Se ela é tão forte assim, quer dizer que ela treinou muito Com alguém bem poderoso Não deveríamos julgá-la, sem nem mesmo conhecer ela Aliás, ter uma heroína sem poderes na nossa sociedade é uma coisa muito boa Ela poderá mostrar pra muitos que não precisa de poderes pra ser herói Tem razão, com certeza vai mostrar isso pra muitos idiotas Tomara que isso aconteça Mudando de assunto, me parece que a faculdade aceitou alguns estudantes novos E eu ouvi que um desses estudantes conseguiu passar pela prova A72 O quê? Como isso é possível? Hehe, pois é meu querido amigo Eitan Parece que você terá uma concorrente Olá, muito bom dia pra vocês Como muitos de vocês ouviram, a faculdade aceitou novos estudantes Pode entrar um de vocês Olá pessoal, meu nome é Hector E eu espero me dar muito bem com todos vocês Seja bem-vindo, pode se sentar Por favor, entre Oi, meu nome é Evelyn, muito prazer Pode se sentar, querida Ok, vamos começar a aula Nevelyn O que é que vocês querem? Vieram me importunar por não ter poderes? Não sei se perceberam mais, não somos mais crianças Parem de ser infantis Por favor, Eve Eu me arrependo de tudo que eu fiz Evelyn Eu sei que fizemos coisas ruins pra você Mas nós nos arrependemos muito Profundamente Nós éramos apenas crianças imaturas Mas quando você sumiu Percebemos os nossos erros Bem, já que vocês se arrependem Eu desculpo vocês Eu não sou do tipo de pessoa que guarda mágoas E afinal, eu já superei Mas não quer dizer que vai voltar como era antes Vamos manter distância A gente se vê na aula Falou Pode se levantar Se não você vai pegar um resfriado Eu sou um idiota O que? Por que? Nós já podemos ficar aliviados que ela está bem E ela já nos desculpou Eu pensei que Se eu me desculpasse A gente poderia voltar a ser amigos Voltar a ser como antes Mesmo assim Não podemos voltar a ser como éramos pequenos Eu sinto saudades De andar pela grama com você E de quando competíamos Ou quando você me mostrava um sorriso E me apoiava Nessas ocasiões Eu gostaria de ter o poder de voltar no tempo Mãe Para de ser teimosa E me deixa logo carregar essa sacola Não E da próxima vez que você pedir Eu vou te dar uma bolsada Minha nossa mãe Você está bem? Sim, mas aquele idiota pegou a minha bolsa Ok Me espera no caixa Eu vou trazer a sua bolsa de volta Joga E aquela velha não tinha nenhum dinheiro Espera Eu disse Espera Espera Eu posso explicar Devolve a bolsa da minha mãe Que você roubou É claro Agora diga Adeus Adeus? Eu não acredito Que você é aquela menina Caramba Como você cresceu Espera Como você fez aquilo? Tô forte, né? Bom Eu preciso voltar para o mercado Gostaria de conhecer a minha irmã? Claro Vai ser uma honra Você não tem chances, Wikigirl Eu irei te destruir Ué, se você acha que pode Por que me chamou então? Porque aí eu posso provar a todos Que eu sou forte Não posso esperar para esse prêmio Isso vai ser muito fácil Wikigirl Uma heroína Minha pomb Oh, coisa feia O quê? Como? Você me perguntou como Bem, eu usei a força do seu pulo Para me levantar Ah, você é a Wikigirl, certo? Vejam só Se não é um Lionget O herói mais querido Do todo o Japão Para de lutar Deixa de ser um heroína Pessoas sem poderes Não deviam se tornar heróis Mas do que você entende, afinal? Por que raios você insiste De me fazer desistir De ser um herói? O quê? Como assim? Você Quem diria? Pensei que você nem iria me reconhecer Até nunca mais Espera Para que essa pressa? Mestre Número 3 morreu O quê? Recebi informações De que foi o mesmo herói Que matou a número 9 Quem é? Bom É inacreditável Eu não sei se eu deveria falar Fale logo Quem o matou? Foi uma nova heroína Ela se chama Wikigirl E diz que É uma sem poderes Mande número 1 Para trazê-la à FIFA O quê? Mas É realmente necessário Chamar a número 1? Um mero servo Questiona as decisões do mestre? Sinto muito Eu irei agora É realmente o que eu estou pensando? Se sim Irá estragar todos os meus planos Que matou a número 10? E fazê-la Conversar E sa-tras E sa-tras E sa-tras E sa-tras And O que é algo só? E sa-tras 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 E aí